Para deputado estadual, vote Márcio Valles, 14.234. Masoquim, deputado estadual, 14.022, por menos impostos. Para deputado estadual, Nara Correia, 14.414. Candidatos a deputados estaduais do republicano. Sou o coronel Quadros, candidato a deputado estadual, meu número 10190. Pela valorização do agro e dos pequenos hospitais, vote Lili Cumela. 10.000. Pela valorização da família, Marcelino Moreira, deputado estadual, 10663. Vote 10888, a deputada da Farmácia Solidária. Em nome da fé, da família e da vida, deputado estadual, é Eliana Baier, 10120. Para deputado estadual, doutor Fernando Tarragô, 10999. É 11. Eu sou Hernani Polo, quem produz, trabalha e faz o Rio Grande crescer, sempre pode contar comigo na Assembleia Legislativa. Vamos seguir juntos. Vote 11411, Hernani Polo, deputado estadual. Sou Glaucia Schumacher, vice-prefeita de Lajado e candidata a deputado estadual, 11222. Sou Jorge Amaral, deputado estadual, 11440. Meu compromisso é com a educação, inclusão social e saúde. Sou Edson da Rosa, 11233. Represento mudança, testado e aprovado. Prefeito eleito e reeleito e presidente da FAMURS. Quero ajudar o seu município a cuidar bem de você. Vote Salmo 11999. Pelas causas sociais, vote em mim. Vanderleia da Rosa, 111, 85. Vote nos deputados do União Brasil. Mais de meio bilhão de recursos para os municípios gaúchos. Esse é o resultado do nosso trabalho em apenas um mandato como deputado estadual. Eu quero continuar trabalhando em prol dos municípios. Sou deputado estadual de São Francisco e conto com o teu voto. No dia 2 de outubro, vote 44.444. A defesa agora é fora dos gramados. Menos promessa e mais trabalho. Para construirmos um governo de responsabilidade social e econômica. Vote Marcelo Pitol, 44001. Para deputado estadual, vote Paula Nardi, 44018. Vote 44222. Por mais segurança, educação, emprego e renda de qualidade. O teu deputado estadual é o inspetor Celso Moraes. Policial Rodomero Federal, 44222. Com a experiência de ter atuado ao lado do ex-deputado João Osório, coloco o meu nome à disposição da sociedade gaúcha. Sou Mano Martins e concorro com o número 44144. Na enfermagem, mais de 24 anos, vamos mostrar nossa força e união. Não há saúde sem enfermagem. Quero representá-los. Deputado estadual, enfermeiro Gustavo 44192. Vamos que vamos. Como jornalista, apresentadora na televisão, vivi 13 anos da realidade de Pelotas e de toda a Zona Sul. Como mãe, vivi o drama da prematuridade e conheci de perto as dificuldades da saúde da nossa região. Com tudo que passei e vendo também a história de tanta gente, me fortaleci e hoje me sinto pronta para lutar por todos nós. Maira Alessa, deputado estadual, 44040. Vamos de tosir! Para deputado estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT. Renovação é uma palavra feminina. Jennifer 12222. A vez da nossa voz. Eu sou o Thiago Deleon, meu compromisso é com a educação. Por isso, eu vou doar metade do meu salário para as escolas. Vote 12050. Fala, mano velho. Quem trabalha sabe o que é preciso para avançar. Rodrigo Pox, 12118. Sou Fernando Medeiros, autor do primeiro SAMU Animal do Rio Grande do Sul. 12700, deputado estadual. G.I. Zacarmo, 12466. Eu sou Marcelo Manhattan. Vote nos candidatos a deputado estadual do Novo. Cláudia Thompson, 3007. Giuseppe Riesgo, 3500. Felipe Camosato, 30 mil. Lutei muito pelo desenvolvimento de nosso Estado e por mais integridade na política. Quero ser a tua voz em defesa de um Rio Grande mais justo e próspero. Para deputado estadual, Thiago Simão, 15777. Sou Ana Tércia, contadora, professora universitária e a primeira mulher presidente do Conselho de Contabilidade. Estou na política para fechar as contas. Investimento em informação mais empreendedorismo igual a prosperidade e abundância. A conta tem que fechar. Vote 15888. Capacitação, desenvolvimento humano, mais respeito à causa animal. Mari Bueno, 15800. Sou Capuane, para deputado estadual. O Rio Grande é força, coragem e verdade. Quem vota em branco, quem vota nulo, sempre é. Acerte! Apoio Bolsonaro, conheço o Rio Grande de ponta a ponta. Quero te ouvir com o respeito que tu merece. Sou Adriano Dornelis, 22555. Do teu lado, pelo Rio Grande. Pelé chegou. Caminhoneiro concordou. O Rio Grande ganhou. Vamos juntos, meus heróis. Votem 22448. PSB Sou presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha. Trabalho com prevenção a dengue, covid e vigilância sanitária. Vote Jalson Braga, 40222. Eu sou da Zona Sul de Porto Alegre e defendo geração de empregos e desenvolvimento econômico como programas sociais. Eu sou Volta em Círculos do Vitrine, 40511. Ninguém pede para ficar doente. Seguirei lutando pela saúde. E você me conhece, deputado estadual Zé D'Ambrós, 40677. PSB O trabalho precisa continuar. Vote Neriu Carteiro, 45123. Conto contigo para continuar lutando pela força do nosso Rio Grande que considera uma pátria. Eu sou a mulher que fez história na Carris. Helen Machado, 45999. Pai Ricardo de Oxum, 45611. Juntos somos mais fortes. Gessé Sangali, a renovação que deu certo. Deputado estadual, 23 e 200. Minha luta é por creche noturna para os pais que trabalham à noite. Márcia Coelho, 23 mil. Ninja Motoboy, 77177. Vem sem medo. Professor Toco Cordeiro, 77577. Vote Ricardo Fagundes para deputado estadual, 77554. Para deputado estadual, vote Preto do Ferro Velho, 77031. Pessoal. Oi, agora eu preciso do teu voto. Luciana Genro, 50000. Eles têm que nos respeitar. Sou Karen Santos, deputado estadual, 5555. A educação precisa de uma revolução. Vem com a gente, faça parte desse projeto. Política se faz olhando para as pessoas por melhorias na saúde, educação e economia. Faz ao carão 19 mil. Para Santa Maria e região central crescer na saúde e agricultura familiar, vote 19123. Tony Oliveira, deputado estadual. José Alves, 19202. Sou Robson Lu, 19292. Lutando pelo Rio Grande, vote Gaúcha da Geral, é 55555. E tamo agarrado. Sou Ana Moraes, mulher que trabalha e que faz. Vote 5501. Pela inclusão, Patrícia Cadeirante, 55023. Caminhoneiro, votem caminhoneiro. 55113, Igor Littdamer. Pelo acesso à educação infantil, Márcia Brasil, 55800. Meu compromisso é com o Rio Grande. Sandro Alves, deputado estadual, 55002. Polo Educação, Cultura e Saúde, veja já. 55009. A voz da Educação Física, deputado estadual, Rodrigo Doug, 55955. Vote nos deputados e deputadas estaduais do PT. Vamos juntos, vencer com a força da palavra e do coração. Ivonete Carvalho, 13677. João Marcelo, 13913. Marcelo Quadros, 13699. Coletivo Iassandra Li, 13777. Sou agricultora, promotora legal popular, advogada e vereadora em Passo Fundo. Eva Valéria Lorenzato, 13123. O Rio Grande requer governantes com palavra e que cuidem do bem comum, como os nossos deputados e deputadas estaduais. Elias Cabreira, 13013. Alberto Reck, 13600. Bira Teixeira, 13285. Claudião de Ibeassá, 13613. Sou Agatha Mostardeiro, a tua deputada estadual. Meu número é 13070. Por renovação, é trava na luta. Gabriel Gonçalves, 43043. Sou a Manuela e a Bruna é minha candidata a deputada estadual. Sou Bruna Rodrigues, 65651. Nossa dívida com a União é impagável. Pagamos o dobro, devemos o triplo. Auditoria já! Auditoria já! Obrigado.